E aí pessoal, tá tudo bem com vocês? O Pacto Brasil me leva lá a abrir a sua telinha nesta tarde de segunda-feira pra estar dando notícia do que acontece em Guarulhos e região. Hoje pela manhã aqui na região de Guarulhos a rodovia Presidente Lutra tivemos aquela manifestação básica com nossos amigos de estrada com nosso caminhoneiro a obra que tá todo dia a estar sustentando abastecendo, levando nossos barris ao desenvolvimento pela quantidade pessoal de aumento que nós tivemos aí combustível e outros alimentos também muito aumento durante o ano uma vez que cabe aos nossos gestores governantes que estão nos apoiando e não aumentando durante essa pandemia aí nesse ano de 2021 o comecinho dele aí não tá sendo fácil e há muito aumento aumento de alimento, combustível aí e o caminhoneiro que nós carrega o nosso país sob estradas aí resolveram fazer aquela manifestação lá no cedo hoje e o impacto do Brasil me leva apoia totalmente essa reivindicação uma vez que quando é aumento de combustível alavanca quase tudo junto aí e aumenta tudo, né? quando chega a ter esse aumento aí é tudo de uma vez vem tudo junto absurdo preço de gás, combustível e outros aí o canal Impacto Brasil me leva aí tá pra tá apoiando os nossos guerreiros nossos amigos caminhoneiros desse país deixo aqui de antemão pra todos os valentes da estrada e um abraço que em nome do canal Impacto Brasil me leva e aí pessoal pergunto pra vocês será que é justo a reivindicação aqui dos caminhoneiros fazendo essa reivindicação aqui no Brasil porque se não é se parar pra dar um olhar você vai ver que não tá fácil o abastecimento o preço da gasolina que nós estamos pagando do combustível em geral você acha que é justo então vamos apoiar os caminhoneiros vamos dar esse apoio pra eles aí se a população está apoiando nossas manifestações passivas a gente não fala isso de manifestação desordenada mas sim manifestação passiva que não leva a prejudicar nada mas que nós possamos estar reivindicando nossos direitos uma vez que nossos impôs de cargos praticamente não está servindo pra quase nada e aí vocês vê né porque que nós juntamos aí ter uma redução nos pedágios uma vez que nós estamos vivendo pandemia nós deveria ter no mínimo redução não se falamos nem liberar pedágios mas sim redução de preço no qual no país nós não 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 eu deixo aqui em nome do canal Impact Brasil me leva eu deixo meu apoio minha solidariedade aos nossos amigos caminhoneiros deixa pra todos vocês um abração e que vocês possam estar sendo esses guerreiros valentes que vocês são e também convido a vocês pra estar nos apoiando no nosso canal também entra lá o Impacto Brasil me leva e vocês vão estar também vendo que o Impacto Brasil me leva ela vai estar apoiando as manifestações dos caminhoneiros no nosso Brasil deixo pra todos vocês um abração e que estamos juntos nessa jornada que não é fácil mas estamos aí pra isso pra lutar reivindicar reivindicar passivamente que não esteja desordem mas que nós possamos estar reivindicando o nosso país chegando aqui na cima da ponte da região de Cumbica vou estar mostrando pra vocês a rodovia presente do esse horário aqui 14h40 da tarde aqui a tarde já do trânsito do trânsito do trânsito do trânsito nós temos aqui a nossa direita aqui direita da sua telinha no sentido do Rio de Janeiro aqui esquerda da sua telinha ali temos o trânsito do São Paulo o trânsito já está fluindo bem esse horário aqui já pode a eficácia de cá deixa aqui meu ar agradecimento a todos o trânsito inscreve-se em nosso canal deixa o seu joinha se eu gostei para que nós possam estar divulgando esse tipo de serviço de vocês nossos amigos caminhoneiros eu os protejo eu vejo a todos vocês restaram um abração a todos um bom final de tarde e fui